E sempre que estiver gravando alguma coisa que tu estacionar, não deixar nada dentro do carro que possa chamar a atenção de alguém que queira furtar, arrebentar teu carro por causa de um suportezinho de celular, não deixar a câmera ligada, pendurada na janela, isso aí chama a atenção dos caras. E se o objeto que tu tiver for colorido, coloca debaixo do tapetinho do carro, se a pessoa tiver interesse de esticar o pescoço e olhar o que que tem pra furtar dentro do carro, ela vai olhar e não vai enxergar, vai ter dificuldade, não fica dando mole né? Tem gente que deixa carteira, deixa laptop, deixa celular, carregador, um monte de tranqueira à vista, favorece pequenos furtos. Os noia vão querer roubar coisinha pouca mesmo pra fazer umas moedas, uns pila pra comprar droga, então não dá mole pra noia, tá bom? Segurança total, não deixa nada que possa atrair a atenção de alguém que quer fazer um mal pra você. É isso aí.